Estamos aqui na região do Louvre, o Museu de Louvre. Mas é turista que não acaba mais. Agora, vamos lá. A escola de Itaú, o Museu de Louvre, em 3 meses de estudo com os Noiseux da Câmara, e não tem que pedir, a gente não tem que pedir. O que é esse tipo de escasço? O que é esse tipo de escasço? O que é esse tipo de escasço? Obrigado.